Fala galera, beleza? Pessoal, quando eu treino esse negócio, o pessoal dizia que não acreditava, a maioria das pessoas não acreditava, eu mesmo tinha minha crença um pouco limitante, eu não acreditava que isso aqui podia ser real, mas olha só, parece de plástico pra vocês, pra mim parece bem real, olha a dimensão desse negócio aqui, meu Deus, surreal! Tchau! 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 Agora, a gente tem que viver esse momento aqui, de verdade, é incrível, tudo, tudo que tá acontecendo aqui é espetacular, dificuldades, todo mundo vai ter sempre, em qualquer momento, em qualquer negócio, qualquer circunstância, seja no relacionamento, seja dentro de casa com a família, seja no seu trabalho. Agora, para vocês sentirem que não dá, que tá ruim, que não tá rendendo, coloca sempre Deus na frente, acredita, porque eu sou um exemplo que vocês podem ter de pessoa que entrou num negócio inconecionado, sem saber falar, sem saber se comunicar, e hoje, olha onde eu tô, então, a minha crença, a partir desse momento, ela triplicou, quadriplicou, entendeu? Acredita em verdade, acredita em sempre, quando qualquer pessoa te desanimar, continua, não para, não para, que o negócio é surreal, valeu galera, tamo junto! Emerging from the dust and rubble, we grow, we grow, turning with the tides of trouble, we know that's how it goes. The world keeps on moving, all on its own, don't be afraid if you fall for home, no need to worry, you are who you are, we fight to survive, because we're warriors, fighting to survive, we are warriors, we are, we are, we are, we are, we are, we are warriors. We are, we are, we are Warriors We are, we are, we are, Warriors Na tua frente Bota que você trabalhe duro E o sucesso, vocês lembram disso? O sucesso não resiste, é trabalho árduo Fala pessoal, estou aqui com nada menos com o Sandro Rodrigues Olha que encontro maravilhoso Olha, eu não sei que dia que é hoje que você está vendo esse vídeo Mas se você tomar a decisão Se você tomar a decisão e entender que você tem que ter uma atitude acima da média Você pode estar aqui junto com a gente no próximo Cruzeiro Por isso, não desista Mas não é de mim Não é da Rino Demis, é dos seus sonhos Continua, continua, não para Vem pra cá, a gente te espera Tamo junto, valeu Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau